Olá, meus amores, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de porta-copa em formato de estrela. Pra ele eu utilizei a linha Barroco Max Color número 6, tá? A cor, a numeração, eu vou deixar na descrição do vídeo caso vocês tenham interesse na cor, tá? E ainda eu usei, eu trabalhei com a agulha de número 4, pode ser feito com a 13,5 ou a 4, né? Resolvi fazer com a 4. Então, agora, bora pra aula. Bom, pessoal, eu vou começar aqui, tá? Com 5 correntinhas, eu giro a minha agulha aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu venho, deixa eu só soltar um pouco de linha aqui, fica mais fácil de trabalhar. Eu venho aqui na primeira correntinha e faço o ponto baixíssimo, né? Pra unir essa parte aqui. Então, aqui, eu já vou deixar esse fiozinho aqui por baixo pra ir arrematando ele, né? Já deixo ali no meio do ponto. Então, eu vou subir aqui com 3 correntinhas pra dar a altura de 1 ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui, 1, 2. Então, a gente vai trabalhar aqui com bloquinhos de 3 pontos altos nessa primeira carreira, tá? Então, vão ser 3 pontos altos e 2 correntinhas, ou 1. Aqui, pode ser apenas 1 correntinha também, não tem problema. Aí, faz 3 pontos altos. 1. 2. 2. 3. Faço 1 correntinha, faço a linha, venho aqui e faço mais 3 pontos altos. A gente quer uma estrela de 5 pontas, então, eu preciso de 5 intervalos, 5 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Aqui. 3. Faço 1 correntinha, vou laçar a linha, vou vir aqui e vou fazer mais 3 pontos altos. 1. 2. 3. Ele vai se assimilar a um círculo agora aqui no início, tá? Ó, a gente já tem 1 intervalo, 2, 3. A gente precisa de 5. Então, eu faço 1 intervalo aqui, vou fazer mais 3 pontos altos, que daí também vai fechar 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui. Ups. 1. 2. 3. Aí, vou fazer a minha última correntinha aqui, né? 1 correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo intervalo, tá? Aqui, faço um ponto baixíssimo no ponto seguinte. No seguinte. Até chegar aqui no intervalo, onde eu vou fazer um ponto baixíssimo também. E vou subir com 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, laço a linha, vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. 1. 2. Aí, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 3 pontos altos. 1. 2. 2. 3. Aí, eu faço 1 correntinha, laço a linha, pulo aqui os 3 pontos altos. No próximo intervalo, vou trabalhar com o mesmo pontinho, tá? Com 3 pontos altos. 1. 1. 2. 3. 2 correntinhas, laço a linha, dentro do mesmo intervalo aqui, faço 3 pontos altos. 1. 2. 3. Faço 1 correntinha, laço a linha, pulo 3 pontos altos aqui. Nesse próximo intervalo, mesma coisa, tá? Então, em todos os intervalos, eu vou trabalhar com esse pontinho aqui, tá? Com o leque. Aí, fiz o leque aqui nesse intervalo, pulo pro próximo aqui. Deixo uma correntinha de intervalo entre os leques, tá? Pulo pro próximo, faço a mesma coisa, até chegar aqui no último, tá? Vão ficar 5 leques aqui nessa carreira. Finalizando a carreira, gente, ó, ficou assim, formou um losango, tá? Aí, fiz a correntinha aqui, venho na terceira correntinha aqui, faço meu ponto baixíssimo pra unir aqui a carreira. Aí, eu venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo também, até chegar no intervalo e começar a trabalhar a partir daqui, tá? Vem aqui, fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a linha, venho aqui dentro do intervalo e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar a linha na agulha e dentro do mesmo intervalo do leque, vou fazer 4 pontos altos. Porque eu tenho 4 pontos altos ali, contando com as 3 correntinhas iniciais, tá? 2, 3, 4. Aí, eu vou fazer 1 correntinha, venho aqui, ó, no intervalo entre os leques e faço 1 ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó. Já vai começar a formar agora os bicos da estrela. Faço 1 correntinha, laço a linha, pulo pro centro do próximo leque e trabalho da mesma forma. Faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 4 pontos altos, de novo. 1, 2, 3, 4, faço 1 correntinha, venho no intervalo entre os leques aqui e faço 1 ponto baixo. Assim, eu vou fazer em todos os leques, tá? Vou fazer esse pontinho aqui, vai ficando assim, daí, em cada ponta. Faço aqui, tem que ter 5 leques, assim, de 4 pontos altos, tá? Vou fazer aqui, repetir a mesma coisa aqui, depois aqui e aqui. E daí, no finalzinho, eu venho mostrar como finalizar ali. Gente, ó, ficou assim, daí, todas as pontas. Ao finalizar aqui, a gente chegou aqui no último ponto baixo, tá? Faço aqui 2 correntinhas. Venho aqui nessa terceira correntinha e faço ponto baixíssimo pra unir. Aí, eu vou cortar a minha linha aqui, pra arrematar aqui, tá? Faço um nozinho aqui. Aí, gente, aqui pra arremate, eu posso só passar por dentro dos pontos com a agulha de tapeceiro, tá? Que é bem simples, ou ainda, se quiser, dá pra dividir o fio aqui, fazer um nozinho e cortar bem rente e passar uma colinha, tá? Então, a nossa estrela ficou assim. Deixa eu dar... Agora sim, dá pra enxergar. Ela ficou assim, o nosso modelinho. Bem delicado, dá pra fazer em várias cores, inclusive com brilho, né? Com linhas brilhosas. E a aula de hoje era essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!